Hoje nós vamos tratar com a ajuda do Senhor sobre o lugar da nossa habitação. Vamos ler juntos aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, verso 20, a palavra ela diz assim, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Amado Pai, graças te damos por esta manhã tão fresquinha, tão gostosa. Nós sabemos, ó Pai, que tudo isso é Tua providência para fazer com que realmente a gente possa ter esses quatro tempos durante o ano. Primavera, verão, outono, inverno, como o Senhor disse na Sua palavra em Gênesis. Pai, obrigado porque o Senhor tem sido fiel a Tua palavra. Obrigado também, Pai, porque o Senhor tem colocado em nosso coração esse desejo para conhecer o Senhor. Nós estamos aqui, Pai, nesta manhã, com os ouvidos abertos, esperando as Tuas comunicações. Nós sabemos, ó Pai, que é o Teu Espírito, é quem vai falar, através dos nossos lábios, para que os nossos ouvidos a recebam com alegria. Nós estamos entregues a Ti. Pai, o desejo do nosso coração é que Tu fales conosco. Graças te damos porque Tu és um Deus e Pai que fala. O Senhor se importa, ó Pai, com a Sua igreja. O Senhor se importa com cada um de nós, com a nossa família. O Senhor tem restaurado muitos lares. O Senhor tem restaurado a família, que é um projeto Teu, uma ideia Tua. Obrigado, Pai, porque fomos unidos por este amor imensurável. Obrigado, Pai, porque tudo isso o Senhor demonstrou na pessoa do Filho, provando o quanto que Tu nos ama. Provando, ó Pai, que o quanto o Senhor foi longe conosco. Porque o Senhor nos ama tanto. Então, Pai, nesta manhã, tira dos nossos olhos as escamas e nos faz enxergar claramente aquilo que Tu tens para nós nesta oportunidade. Entregamos nas Tuas mãos este tempo. Esperamos, ó Pai, que Tu nos edifiques e restaures. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o lugar da nossa habitação. Existe, nas Escrituras, pelo menos três lugares onde nós podemos habitar. Eu coloquei aqui Egito e também não coloquei aqui a Babilônia. Nós vamos comentar um pouquinho depois nesta oportunidade. E outro lugar de habitação normalmente nós costumamos ficar ali é o deserto. Nem o Egito, nem o deserto, nem a Babilônia é o lugar da nossa habitação. O lugar da nossa habitação é em Cristo. Por isso que Ele disse Habitem em mim. Lá em João 15, 5 Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Então, essa palavra permaneço no original significa habitem em mim e eu vou habitar em vocês. Porque, irmãos, nós habitando em Cristo expressa aqui de uma forma tão clara o Espírito expressa para nós a nossa responsabilidade. porque cada um de nós temos responsabilidade diante do nosso Deus e Pai. É de permanecer nele permanecer no amor dele estar em Cristo e Ele estar em nós. O desejo de Deus do Pai sempre foi habitar com o seu povo e no seu povo. Nós temos muitas figuras no Antigo Testamento que o Pai sempre desejou ter uma família de muitos filhos. que Isaías expressa família bendita do Senhor. Por quê? Uma família abençoada, uma família que teve a origem nele, projeto dele. Porque Deus, o Pai, é um Deus comunitário. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, Ele quis dividir tudo isso conosco. Irmãos, e louvado seja o Senhor. Porque quando Cristo, Jesus, o homem, homem Deus, com duas naturezas harmônicas, Ele entrou na glória, irmãos, graças ao Senhor, que quando Cristo foi assunto aos céus, a destra de Deus o Pai assentou um homem. E por causa deste homem, o Senhor Jesus, está à direita do Pai, Ele também nos leva para esta relação de amor com a trindade. Por causa de Jesus, que se fez carne, homem. Irmãos, imagina se Ele não tivesse se encarnado. Como que a natureza humana poderia um dia acender a glória, habitar com o Senhor? Mas porque Jesus fez homem, Ele veio do Pai e voltou para o Pai, mas agora com uma natureza nova. a natureza dEle, que é carne. Ele, não que é carnal, mas Jesus, o homem, carne e osso. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele ressuscitou carne e osso. O sangue foi todo derramado. Então, porque Cristo está na glória, se você ler Hebreus, capítulo 6, você vai perceber que Jesus fez o caminho, foi o precursor nosso. Ele entrou na glória, Ele está na glória. E claro, que por causa de Cristo, um homem, carne e osso, está na glória, nós também fomos jogados para dentro da trindade. Hoje nós estamos lá pela fé, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Mas irmãos, um dia, um dia, nós vamos então nos deparar com esta realidade, com uma concretização daquilo que o Pai havia preposto para nós. Ter uma família de muitos filhos. 1 Pedro 3,18, a palavra fala assim, que o justo Jesus Cristo, Ele morreu pelos injustos, para vos conduzir a Deus. Que lindo é isso, irmãos. Que precioso é isso. Então, hoje a gente vai analisar aqui, qual é o lugar da nossa habitação. Irmãos, a nossa morada com o Pai, ela só foi possível a partir da cruz. Porque, o que nos separa do Pai, é uma coisa chamada morte, chamada pecado. Pecado, uma pessoa que está no pecado, ela está morta para Deus, e vive para si mesmos, para si mesmo, para seus desejos, para a sua vontade, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e é por natureza, filhos da ira, não filhos de Deus. Mas Deus, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós ainda, estando nós mortos, em delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. O Espírito Santo gosta muito, dessa palavra, juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo, nos deu vida, pela graça, sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, irmão, agora não tem mais barreira, entre você e Deus. Aquela parede de separação, que nos separava do Pai, ela foi derribada, porque Cristo venceu, o pecado, diabo e a morte. Então, nós estamos, numa posição, irmãos, a gente tem que pensar, muito naquela palavra, de Efésios 2,6, assentados, nos lugares celestiais, em Cristo. Não é que nós vamos estar, nós já estamos lá, pela fé, porém, não se concretizou ainda, a nossa fé. A nossa fé, um dia, ela será concretizada. Isaías fala, que nós veremos o Senhor, na sua formosura. Que lindo é esse dia. Imagina só, a gente vai ver depois, alguns textos aqui, como que nós vamos entrar, nos portais eternos? Adentrar. Terá uma linda mesa ali, nos esperando. Irmãos, no passado, vocês se lembram, que o tabernáculo, ele era uma figura, da habitação, de Deus, com o seu povo. Deixa eu ilustrar, para vocês aqui. Deus, quis, habitar com o seu povo, desde o início, por isso, tinha uma tenda portátil, lá no deserto. Aquela tenda, chamada tabernáculo, ela não era permanente, ali no deserto. Ela era desmontada, ela era desmontada, e, erigida em outro local. Então, tinha, Deus, separou umas pessoas, para ficar olhando para a nuvem. A nuvem, pairava, sobre o povo de Israel, mais de 600 mil tendas. Então, quando aquela nuvem subia, aquela nuvem, Shekinah, nuvem de glória, então, o povo, dava o aviso, eles tinham que, ir para frente. Quando a nuvem parava, ali era o local, para eles armarem, então, o tabernáculo, e fazer os serviços sagrados, ao Senhor. É uma situação, muito linda, irmãos, era a congregação do deserto, uma figura linda da igreja. Então, Deus, sempre vinha, ali, visitar o seu povo. Imagina só, no meio do deserto, Deus vinha ali, no santo dos santos, na tampa da arca, que nós entendemos, como é o local, da propiciação. Então, o sumo sacerdote, entrava lá, matava um cordeirinho, e aspegiu sangue, em cima da tampa da arca. Porque, dentro da arca, tinha, a lei, tinha, a vara de arão, que floresceu, e tinha o maná. Tudo era figura de Cristo. Toda arca, é uma figura de Cristo, muito linda. Então, tinha que ter sangue ali. Então, Deus vinha visitar o seu povo, e ninguém morria. Embora, todos eles, eram pecadores. Porque, quando Deus, viu o sangue, Deus ficava satisfeito, porque contemplava, aquele sangue, era uma figura, daquele que haveria de vir, que era o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreria numa cruz, muitos anos, lá na frente. Para nós, Ele já morreu, muitos anos, lá atrás. Já faz, mais de dois mil anos. Então, por causa daquele sangue, nós temos acesso, ao coração do Pai. Mas, irmãos, vocês se lembram, que altar, eu disse que, a morada de Deus em nós, a nossa morada, nós em Deus, somente é pela cruz. E lá no Antigo Testamento, a palavra altar, ela significa, ela é uma figura, muito linda, da cruz de Cristo. Um exemplo, muito clássico, de Abraão, na sua maturidade espiritual, ele já estava já, era o quarto, altar, na vida de Abraão, o primeiro altar, foi o altar, da revelação, que o Senhor apareceu, Abraão, segundo altar, era o altar, da separação, terceiro altar, da comunhão, e o quarto altar, era o altar, da maturidade espiritual, na vida de Abraão. Então, aquele filho da promessa, imagina a sua cena, irmãos, Abraão, com 99 anos de idade, Sara, com 90 anos, Deus disse que, viria, ela se engravidaria, ela até, chegou a rir, terei eu, eu ainda prazer? Meu marido, velho, um borocochô, 99 anos, e ela, como? É impossível isso, mas, eu creio, irmãos, é um pensamento aqui, muito pessoal meu, isso não está escrito na Bíblia, mas, é uma convicção do meu coração, Deus, ele diz, em Apocalipse, que ele faz nova, todas as coisas, eu creio, irmãos, que Deus, fez com que, Abraão, contemplasse Sara, como uma mocinha, de 18 anos, e ela também, imagina só, porque, como, iria nascer Isaac, Abraão, a palavra fala em Romanos, que, o corpo dele, já estava amortecido, não tinha como, e Sara diz, terei eu ainda prazer? Entende? Então, nasceu Isaac, irmãos, que cena mais linda, nós vamos tratar aqui, futuramente, sobre a maturidade de Abraão, isso tudo muito profundo, para o nosso coração, ficar disparado, de amor pelo Senhor, isso que o Espírito Santo, tem que fazer em nós, mas, irmãos, vocês se lembram, que, a palavra fala que, Abraão, amava Isaac, aliás, Abraão, amava o Senhor, mas, depois, nasceu Isaac, então, parece que o amor, ficou dividido, não é? E aí, então, Deus teve que colocar, a prova Abraão, dai-me teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e oferece, em holocausto, em sacrifício, irmãos, vocês se lembram, como que chama, aquele monte, no qual, Isaac foi oferecido, em sacrifício, Moriá, Monte Moriá, Gênesis 22, versículo 2, Monte Moriá, interessante, irmãos, que depois, ele colocou o altar, o filho, antes de ir para o altar, ele estava carregando, a lenha nas suas costas, os dois caminhavam juntos, porque, ele é uma figura de Cristo, né, o seu filho Isaac, o Senhor Jesus disse assim, aquele que me enviou, está comigo, nunca me deixou só, então, foi caminhando, Abraão e Isaac, até o Monte Moriá, chegou no altar, como figura da cruz, todas as vezes, irmãos, não se esqueça disso, que aparece o altar, no antigo testamento, está fazendo uma alusão, a cruz, então, Isaac disse, papai, o altar está aí, o fogo está aí, a lenha está aí, o cutélio está aí, mas onde é que está o cordeiro? então, Abraão disse o seguinte, olha, filho, Deus proverá um cordeiro, e ele amarrou o seu filho ali, ele estava, lá em Romanos, vai dizer que ele estava mesmo, para sacrificar o seu filho, mas a figura não morre, quem morre é o cordeiro, o Senhor Jesus, então, aquele anjo disse, Abraão basta, agora eu sei que tu me amas, então, ali, ele pegou e soltou Isaac, depois eles viram num arbusto, em cima, um cordeiro, preso pelos galhos das árvores, dos chifres dele ali, estão me compreendendo? então, ali irmãos, retrata aqui, vem de cima, um cordeiro, lá em cima da árvore, preso, que história é essa? como é que ele subiu lá em cima? Deus providenciou um cordeiro, como Deus também providencia, para mim e para você, um cordeiro, nosso amado Senhor, irmãos, que alegria isso é para nós, o cuidado pai, não se importou com ele mesmo, ele nos amou, de uma forma, tão profunda e grande e imensurável, que ele providenciou para mim, e para você o cordeiro, quando Isaac disse assim, está tudo aí, mas onde está o cordeiro? em João 1,29, nós temos a resposta, João Batista olhou para Jesus e disse, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, ele tira toda aquela barreira, que nos impedia de ter um acesso, uma morada no pai, foi tirada na cruz do Calvário, isso é muito lindo para os nossos olhos, para o nosso coração, queridos irmãos, mas depois de um tempo, Davi, ele quis construir, uma casa para Deus, lembra? mas Davi não poderia construir, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, Davi não poderia construir, porquê? ele foi um assassino, ele matou o general Uzias, e adulterou com Bate-seba, embora sendo um homem segundo o coração de Deus, aí Deus disse para Davi, Davi, que casa você vai edificar para mim? Que casa? olha, os céus é o meu trono, qual casa poderia me conter? mas era um desejo do coração de Davi, creio que foi colocado pelo Espírito, e Deus disse para Davi, Davi, você não vai construir, uma casa para mim, e sim o teu filho vai construir, uma casa para mim, vocês se recordam? queridos, e depois então, Salomão começou a construir a casa de Deus, casa de Deus, morada de Deus, então, lembra de Gênesis 22, Monte Moriá, vocês sabem, onde que Salomão construiu, a casa para Deus? irmãos, porque se não houver cruz, não tem casa para Deus, entende? tem muitos aí, evangélicos, não estou fazendo crítica irmãos, estou mostrando a realidade da palavra, que nunca experimentaram a cruz, estão dizendo que são filhos de Deus, mas nunca são, porque a casa de Deus, primeiro vem o altar, depois a casa de Deus, primeiro veio, o sacrifício lá de Isaac, para que então, depois a casa de Deus fosse erigida, quer dizer, lá era em figura, mas, como Abraão, iria sacrificar o seu filho no Monte Moriá, onde que Salomão construiu, a casa de Deus, abre em 2 Cronicas, capítulo 3, versículo 1, 2 Cronicas 3, verso 1, irmãos, muito interessante amados, quando então, Salomão começou a construir, a casa para Deus, veja aqui, o local, onde foi edificado, o templo, este templo aqui, é uma figura da igreja, é uma figura do seu corpo, e do meu corpo, 2 Cronicas 3, versículo 1, olha o que diz, as escrituras aqui, amados, presta atenção, diz assim, 2 Cronicas 3, 1, começou Salomão, a edificar, a casa do Senhor, em Jerusalém, aonde? no Monte Moriá, onde o Senhor, aparecera Davi, em seu pai, lugar, lugar, que Davi, tinha designado, na era de Ornã, o Jebuseu, queridos, que coisa linda, presta atenção aqui, Monte Moriá, primeiro a cruz, sacrifício de Abraão, isso no Antigo Testamento, então, casa para Deus, seria, no mesmo monte, Moriá, então, uma casa para Deus, agora, irmãos, vamos trazer, para a nossa realidade, aqui agora, para nós, habitarmos no Pai, e o Pai, habitar em nós, para nós, habitarmos em Cristo, e Cristo habitar em nós, precisa também, de um lugar, onde, essa casa, tem que ser edificada, e essa casa, é eu e você, mas para isso, tem que ter um altar, altar, fala da cruz, abra sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 22, Gênesis, capítulo 22, vamos ver aqui, algo importantíssimo, irmãos, que vai mostrar, retratar, toda a realidade, de altar, e casa de Deus, olha só, o versículo 3, Gênesis 22, verso 3, vamos ler, com bastante cuidado aqui, diz assim a palavra, versículo 2, fala que foi no monte, Moriá, agora, olha o versículo 3, levantou-se, pois, Abraão, levantou-se, Abraão, de madrugada, e tendo preparado, o seu jumento, tomou consigo, dois dos seus servos, e Isaac, seu filho, rachou lenha, para o holocausto, e foi para, o lugar, guarde essa palavrinha aqui, lugar, e foi para, o lugar, que Deus, lhe havia indicado, que lugar que é esse? Monte, Moriá, queridos, olha que lindo, agora irmãos, vamos trazer isso, para a nossa realidade, vamos trazer isso, para o novo testamento, abra a sua Bíblia, guarda, essa palavrinha, lugar, abra lá em Lucas 23, versículo 33, Lucas 23, versículo 33, vamos prestar bastante atenção aqui, nesse lugar, que lugar que é esse? Diz assim a palavra, Lucas 23, versículo 33, olha que lindo irmãos, olha como que o nosso Senhor, tem um controle de todas as coisas, e ele nunca muda, diz assim a palavra, quando chegaram, ao lugar, está vendo aqui, ao lugar, chamado, Calvário, ali, o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma direita, e o outro, à esquerda, irmãos, sabe que lugar que é esse aqui, chamado Calvário? É o Monte Moriá, onde o Senhor Jesus, foi crucificado, irmãos, que lindo irmãos, que precioso é isso, para o nosso coração, Deus faz as coisas, tão perfeitas, Deus faz as coisas, de uma forma, tão adequada, porque Ele é perfeito, Ele é adequado, tudo baseado, em seu amor, que coisa mais linda, irmãos, isso nós não vamos ver em religião, vamos ver na sua palavra, e se nós temos um desejo, de conhecer o Senhor, Ele vai mostrar para nós, se nós realmente, desejamos habitar nele, precisamos passar por este altar, porque foi no Calvário, onde Ele morreu, e foi no Calvário, que nós também morremos com Ele, onde o nosso velho homem, foi crucificado, foi tirado de nós, Cristo é a nossa vida, mas teve um monte, teve um lugar, Calvário, vocês entendem irmãos, que o lugar da nossa habitação, não é a Babilônia, não é o deserto, e também não é o Egito, neste mundo, Paulo diz aqui, pois a nossa pátria, está nos céus, se nós fôssemos meditar, irmãos, mais profundamente aqui, se nós tivéssemos o tempo, um dia eu queria, que todos vocês tivessem tempo, a gente vir aqui, seis da manhã, sair daqui, dez horas da noite, para a gente ver detalhes, com mais profundidade, porque se for começar, a me aprofundar aqui, nós não vamos ler, nem o nosso boletim, nós vamos ficar aqui, mas é importante, nós somos muito limitados, pela hora, mas irmãos, eu almejo tanto, por aquele dia, que não vai ter mais hora, não vai ter mais cansaço, não vai ter mais noite, não vai ter mais nada, nem luto, nem morte, nem nada, somente, alegria, diante do Senhor, onde nós o serviremos, pelos séculos dos séculos, a presença dele, vai invadir o nosso coração, a gente sempre vai desejar, contemplar o Senhor, nós vamos querer outra coisa, a não ser o Senhor, a não ser o Senhor, irmãos, e como nós gostamos, de habitar neste Egito, neste mundo, como nós gostamos, de habitar na Babilônia, nós vamos ver depois, o que é Babilônia, embora eu não me referi aqui, no nosso estudo, vamos ver um pouquinho, do Egito também, Egito, e o deserto também, que muitos gostam, de habitar no deserto, mas deserto, é a escola do Senhor, para tratar conosco, mas não significa, que no deserto, nós estamos morando, vamos fazer a nossa morada lá, ah, mas e o tabernáculo? O tabernáculo, não era, uma habitação permanente ali, era uma tenda portátil, o fim, do tabernáculo, foi em Canaã, onde, ali o Senhor, havia escolhido, para aquele povo, então irmãos, não se esqueça, altar fala da cruz, nós temos toda essa realidade, no novo testamento, crucificados, que são de Cristo, é os que são de Cristo, crucificaram, a sua carne, com as suas paixões, e com consciência, irmãos, pois a nossa pátria, está nos céus, a nossa morada em realidade, está lá, queridos, deixa eu fazer uma pergunta, para você aqui, responda aí no seu coração, onde habita, a sua alma hoje? onde é que ela habita? Onde é que está, habitando a sua alma? Claro que, Deus providenciou, para a habitação da minha e da sua alma, nosso corpo, você tem tratado bem do seu corpo? Você tem cuidado dele? Isso que envolve uma série de coisas, alimentação, muitas coisas, você vai ter uma qualidade de vida excelente, mas, onde habita a sua alma? Claro que, no corpo, e se seu corpo se desfizer hoje? Por quê? Nós estamos sujeitos a isso, e se o nosso corpo se desfizer hoje? Estou falando isso aqui, irmãos, para a gente ver, o privilégio, que significa, ser um filho, uma filha de Deus em Cristo, deixa eu citar mais alguns versículos aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, aqui vai mostrar de uma forma tão maravilhosa, irmãos, essa morada de Deus, então, olha o versículo 1, 2 Coríntios 5, verso 1, se o nosso corpo, se a nossa casa terrestre, diz assim, 5,1, sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, irmãos, nós sabemos que essa casa terrestre, é o meu e o seu corpo, se desfizer, e um dia ela vai se desfazer, aí, não para, tem uma vírgula, né? Temos, irmãos, nós temos, da parte de quem? De Deus, um edifício, esse edifício, irmãos, é uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus, olha o versículo 8, para nós, adiantarmos um pouquinho, então, entretanto, estamos em plena confiança, o texto aqui é bem mais profundo, é em profunda convicção, estamos em profunda convicção, em plena, essa palavra plena aqui, não sobra lugar para dúvida, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo, e habitar com o Senhor, nós habitamos no Senhor pela fé, estão me compreendendo? Mas a preferência do apóstolo Paulo, é deixar o corpo, e habitar com o Senhor, está me entendendo irmãos? Queridos, essa tem sido a nossa preferência? Será que o nosso coração almeja isso? Isso também, em outras palavras, pode ser dito da seguinte forma, maranata, irmãos, nós temos tido este maranata, no nosso coração, vem Senhor Jesus, agora, se a nossa casa terrestre, deste terminal, que se desfizer, o que nós temos irmãos? Um edifício, que edifício que é esse aqui? Vamos ver, que edifício que é esse? Abra em Efésios, capítulo 2, Efésios 2, vamos ler a partir do versículo 18, olha que lindo irmãos, nosso Pai, ele é perfeito, a sua palavra é perfeita, versículo 18, até em diante, Efésios 2, verso 18, em diante, diz assim a palavra, olha só, porque, por ele, por Jesus, ambos, temos acesso ao Pai, em um espírito, assim, já não sois estrangeiros, e peregrinos, mas, concidadão dos santos, e sois da família de Deus, nós já somos a família de Deus, edificado, sobre o fundamento, dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra de remate, no qual, todo o edifício, bem ajustado, cresce, para santuário, dedicado, ao Senhor, esse edifício, queridos, como que se faz um edifício? Com pedras, com tijolos, mas aqui, são pedras vivas, Pedro fala, que vós, sois pedras, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, então, a igreja, eu sou uma pedrinha, você é uma pedrinha, então, nós somos encaixados, uns nos outros, nós somos sendo, edificados, um edifício, para quê? Para habitação de Deus no Espírito, ele diz aqui no versículo 22, no qual também vós, olha aqui a palavra, muito importante, juntamente, nunca fora, tem alguns aí, que são desigrejados, né? Ah, não quero saber, nunca vai ser edificado, irmãos, eles vão perecer depois aqui, vai ter que sofrer muito nessa terra, depois a gente vai ver, que vai existir duas ressurreições, nós vamos ver aqui depois, né? No qual também, vós juntamente, estáis sendo, gerúndio, sendo edificados, ou seja, aqui, essa palavra sendo, é um presente contínuo, nós estamos sendo edificados, dia a dia, edificados, para habitação, de Deus, no Espírito, então, se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, nós temos um edifício, muitos irmãos, muitas pedras, juntas, sendo edificadas, para que Deus então, possa habitar, e se gloriar no seu povo, irmãos, isso é cristianismo, genuíno, cristianismo puro, estão me compreendendo? Então, irmãos, a nossa pátria, está nos céus, essa pátria, é nossa esperança, nós esperamos a volta dele, olha aqui, a nossa pátria, está nos céus, de onde? Da nossa pátria, onde o lugar da nossa habitação, também aguardamos o Salvador, irmãos, o que nós aguardamos? A grande tribulação? Não senhor, o anticristo, nós não aguardamos o anticristo, tem muitos evangélicos, que aguardam a grande tribulação, que aguardam o anticristo, mas os filhos de Deus, maduros em Cristo Jesus, estão aguardando, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, voltar para nos buscar, é diferente irmãos, é maravilhoso demais, porque, irmãos, quando ele fez um contrato, de casamento conosco, ele disse que iria, e quando ele estivesse preparando o lugar, ele voltaria, e nos receberia, para ele mesmo, então, essa pátria aqui, ela está, preservada no céu, para nós, último texto, para a gente entrar no estudo, Colossenses, capítulo 1, versículo 4 e 5, Colossenses 1, verso 4 e 5, irmãos, não vai dar para a gente ver, os detalhes aqui, né, mas a gente vai ver, algumas coisas, para que depois, os irmãos, busquem mais luz, diante do Senhor, para crescer, neste assunto, da habitação de Deus, em nós, versículo 4 e 5, olha o que o apóstolo Paulo, diz aqui, para todos nós, para os Colossenses, mas também para todos nós, diz assim, eu vou ler o 3 também, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé, em Cristo Jesus, e do amor que tens, para com todos os santos, por causa, olha o 5 agora, por causa da esperança, que vos está, preservada nos céus, da qual antes ouvisteis, pela palavra da verdade, do Evangelho, se não foi Evangelho, não tem aqui, a habitação de Deus, é o altar, agora, irmãos, a esperança, que vos está, preservada, aqui no grego, no original, preservado, significa, guardado para vocês, então, ele fez uma obra, no Calvário, e nós cremos, então, não tenha dúvida disso, a tua habitação, está guardada, está aqui, preservada, nos céus, nos céus, diz a palavra, irmãos, que coisa mais linda, está vendo, o que que ele fez, tudo por nós, ele providenciou, tudo por nós, irmãos, e para nós, então, por isso que o cristianismo, é uma assembleia, que não faz outra coisa, a não ser louvar, não pode existir, no nosso meio, murmuração, reclamação, o Senhor tem dado, tudo para nós, acrescentado, cada dia mais, algo mais de Cristo, ele é a nossa herança, então, vamos avançar um pouquinho aqui, irmãos, o habitat de um peixe, de água salgada, é o mar, se puser um peixe, de água salgada, em água doce, ele morrerá, porque, está em um habitat errado, o habitat, de um pinguim, do Ártico, é a região do Polo Norte, leve um pinguim, para o México, e ele morrerá, por quê? Porque ele está no lugar errado, creio que você, compreendeu, o exemplo que usei, sempre que você, remover um organismo, do seu habitat nativo, este corre o risco, de extinção, se ele conseguir sobreviver, alguns de seus instintos, e funções naturais, deixarão de funcionar, adequadamente, nós, somos cristãos, somos parte, de uma nova raça, da humanidade, somos uma nova espécie, uma nova criação, então, entre nós irmãos, nós somos um em Cristo, não pode existir, branco, e preto, amarelo, azul, cor de rosa, grego, nacionalidade, nós somos um, em Cristo Jesus, o John MacArthur, ele conta uma história, que houve, um pós-guerra, aliás, uma guerra, que estava sendo travada, lá na, a, França, Alemanha, ele disse que, capturaram um soldado, alemão, mataram muito, então, os franceses, capturaram um soldado, alemão, e na hora, que foram fazer, a revista, nele, bater, para que estivesse armado, encontrou um negócio, no bolso, o cara puxou, era um, novo testamento, e esse, que fez a revista, era um cristão, também, e aí, ele sabia, um pouquinho de alemão, ele leu, na contra capa, daquele novo testamento, uma, declaração, que a sua mãe, havia feito, filhinho, quando tiver, dificuldade na guerra, sempre, lembra, da palavra de Deus, leia, que você vai encontrar, conforto, você vai encontrar, alívio, e aí, esse irmão francês, pegou esse soldado, alemão, levou lá, para o acampamento, fez ele tomar um banho, vestiu uma roupa nova nele, né, aquelas fardas francesas, aí, quando de repente, chegou lá, o capitão disse, que guerra é essa? Você tem que colocar ele lá na cadeia? Não, não, ele não, ele é meu irmão em Cristo, quando Cristo, reina na nossa vida, não tem guerra, nós somos irmãos em Cristo, ele conhece o Senhor, Puxa vida irmãos, a guerra existe, porque as pessoas não conhecem o Senhor, mas quando nós conhecemos o Senhor, instaura-se o perdão, a paz, ela é reinante, quantos lares hoje vivem em guerra, porque não conhecem o Senhor, conhecer a Bíblia, não significa que você conhece o Senhor, não significa que somos morada dele, em Cristo, nós somos um, não tem grego, nem judeu, vamos ler aqui irmãos, é Gálatas 3, versículo 28, que diz assim a palavra, não pode haver judeu, nem grego, não pode haver escravo, nem livre, não pode haver homem, nem mulher, mas todos vós, sois um em Cristo Jesus, não tem nenhuma diferença irmãos, mas nenhuma diferença mesmo, queridos, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, e 29, a palavra fala que até nos escravos, ele derramaria do seu espírito, aqueles que crescem, então, não existe escravo, nem livre, nem servo, não importa, em Cristo nós somos um, e temos que honrar os nossos irmãos em Cristo, não importa a sua nacionalidade, não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é amarelo, igual eu sou amarelo, tem uns que são brancos, e uns que são pretos, outros que são negros, mas nós somos um em Cristo Jesus, somos um, estamos ligados ao cabeça, nós fazemos parte da mesma família, estão me compreendendo irmãos? Isso é tão precioso, o Senhor, Ele nos fez, um, e nós nunca vamos ficar desamparados, inclusive neste mundo, lembra da oração de Jesus em João 17, deixa eu citar para vocês um versículo ali, João capítulo 17, abram lá, por favor, irmãos, nosso Senhor, Ele fez tudo por nós, e providenciou tudo por nós irmãos, nós não podemos ser indiferentes ao nosso amado Senhor, João 17, versículo 11, veja que Jesus orou ao Pai, Ele disse assim, presta atenção aqui, olha, está dizendo para o Pai, Pai, já não estou no mundo, mas eles, os discípulos, continuam no mundo, nós continuamos no mundo ainda irmãos, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, essa palavra aqui, guarda-os, significa, protege-os, em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, Jesus disse, eu e o Pai somos um, irmãos, nós somos um, em Cristo Jesus, e aí o texto continua, versículo 12, quando eu estava com eles, protegia-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham, o meu gozo completo, em si mesmos, está vendo irmãos, cristão, uma nova criatura, é uma pessoa alegre, não é nem feliz, ela é alegre, porque ela tem uma alegria, a nossa alegria, é uma pessoa, é Cristo que mora, que habita em nós, e nunca mais vai sair, nós estamos tão identificados, com ele irmãos, o mundo aí fora, quando olha para nós, elas precisam ver Cristo em nós, de que maneira? no nosso falar, na nossa atitude, no nosso caminhar, na forma de pensar, na forma da nossa conversa, entende? é um falar santo, é um falar desejável, é um falar agradável, é um falar com sabedoria, é um falar que transmite vida, quando você fala com uma pessoa, se você é um filho de Deus, teu coração, se você está cheio do Espírito, que você está cheio de Cristo, o que vai sair do teu coração? Cristo, se você não tem Cristo, o que vai sair do teu coração? olha, eu tenho opinião, eu penso dessa forma, não é bem assim que eu vejo, é um arrogante, um soberbo, entende? um prepoderante, mas, graças ao Senhor, que em Cristo, nós somos um, sendo assim, há um habitat natural, para a nossa espécie, como cristãos, é chamado de, eclésia, que significa, igreja, o termo igreja, é a tradução do vocábulo grego, eclésia, que se deriva de, eque, eque no grego, que significa, para fora, e caléu, chamar, portanto, igreja, significa os que foram chamados, para fora, pois a eclésia, não é, nativa deste planeta, suas origens, estão, em outro domínio, infelizmente, hoje, a fé cristã, está, uma grande confusão, inúmeros cristãos, estão, vivendo, em um habitat, artificial, o resultado, é que alguns cristãos, vivem, dormentes espiritualmente, o efeito direto, é uma vida espiritual, atrofiada, precisamos voltar, a palavra, para sermos, vivificados, queridos, outro detalhe importante, da palavra, eclésia, chamados para fora, também, significa, santos, santos, são os que o Senhor, chamou, para fora, fora, da realidade, deste mundo, fora do Egito, fora da Babilônia, somos um povo, exclusivamente, propriedade, exclusiva, de Deus, é um povo santo, então, nós somos um povo santo, do Senhor, irmãos, agora, temos que viver, uma vida de santidade, neste mundo, entende? Então, vamos ler aqui, Salmo 119, versículo 25, a minha alma, está apegada ao pó, vivifica-me, segundo, a tua palavra, então, Jesus Cristo, Ele é, a palavra, vivificante, de Deus, para nós, a palavra de Deus, é, viva e eficaz, porque Ele é vivo, então, ela é, vivificante, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, fala que Jesus Cristo, é, o Espírito, vivificante, ou seja, é o Espírito, que dá, vida, para mim, e para você, em João 11, 25, lembra que Jesus Cristo, disse lá, eu sou a ressurreição, e, a vida, então, Ele, é aquele, que nos, vivifica, vamos avançar, o Antigo Testamento, nos mostra, alguns lugares, onde o povo de Deus, nunca deverá, habitar, o primeiro habitat, é o Egito, nós, nunca devemos, habitar no Egito, Egito, fala do que? é uma figura clássica, deste mundo, Egito, lugar de aflição, no mundo tereis aflição, disse o nosso Senhor, em João 16, 33, né, o que o povo do Senhor, faz, quando está vivendo, no Egito espiritual, Egito espiritual, o que que o povo de Deus faz? Eles, fabricam tijolos, para um patrão estrangeiro, em vez de edificar, a casa de Deus, eles fazem, uma casa, para o inimigo do Senhor, o Egito, representa o sistema mundial, existem muitos, que ainda, tem um grande amor, por este mundo, contrariando, a ordem do Senhor, para não amar o mundo, vamos ler aqui, 1 João, 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas, que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai, não está nele, vocês perceberam aqui irmãos, aqui não ameis, é um imperativo do Senhor, não meus filhos, o que que a gente faz, com este não de Deus, para a nossa vida, não é bem assim, afinal de contas, eu vou curtir um pouco, cuidado com isso, se você é filho, isso vai trazer para a sua vida, consequências terríveis, e nocivos, para a sua saúde espiritual, irmãos, mas também, eu falei aqui, que também não daria, para a gente, ver tudo isso, aqui, os três habitantes, que a gente, normalmente, habita, o ser humano, gosta de habitar, e um deles, que nós não colocamos aqui, mas que eu fiquei de comentar, é a Babilônia, o que que é a Babilônia? a Babilônia, existe um lugar, onde muitos habitam, que é a Babilônia, agora, o que é a Babilônia, na nossa vida, irmãos? o que que ela significa? é a tentativa, humana, de atingir, Deus, pelas suas próprias, forças, isso é Babilônia, isso é confusão, se você ler depois, Gênesis capítulo 11, você vai ver a torre de Babel, Babel significa confusão, é o homem, construindo, uma torre, para chegar, até Deus, isso é Babilônia, Babilônia, todo o esforço do homem, para tentar, obter algo de Deus, vamos no monte, orar, temos que fazer uma campanha, de oração, temos que fazer, isso é Babilônia, fazer uma campanha, disso, para que Deus, então possa, isso é Babilônia, confusão, irmãos, nós podemos orar ao Pai, a palavra fala aqui, acheguemos, ao trono da graça, queridos, quando nós vamos orar ao Pai, quanto poder o Pai tem? Ele é o todo poderoso, Efésios 3,20, aquele que é poderoso, para fazer, temos um poderoso, que é para fazer, infinitamente mais, além de tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, e eu não preciso fazer campanha, nem submonte, para orar a Deus, para ter algo dele, eu posso, estar numa viagem, de veículo, de avião, posso estar em casa, deitado, ou, até almoçando, conversando com o Pai, querido, nós temos um Deus, que tem todo o poder, agora, quando eu não creio, eu tenho que fazer coisas, porque eu fiz, Ele está fazendo, porque eu fiz, irmãos, Deus não trabalha com uma troca, você tem que trazer dinheiro, para a igreja, porque Deus vai te abrir, não senhores, não é essa ideia aqui, então, isso é Babilônia, Babilônia, é uma falsificação, da Nova Jerusalém, Babilônia, é confusão, Gênesis 11,9, Babel, seu reino era Babel, que é confusão, Babel, o que Babel representa, tipifica, hipocrisia, aparência, aparência religiosa, mas lá dentro, às vezes, não tem nada de Cristo, vazio de Cristo, conhece muito, a respeito da Bíblia, mas não conhece, nada do Senhor da Bíblia, né, aquela aparência externa, você quer um texto, dessas pessoas, que vivem uma vida de confusão, Tito, capítulo 1, versículo 16, vamos abrir lá, vamos dar uma lida bem rapidinho, Tito 1, verso 16, uma figura muito clássica aqui, do que significa confusão, as pessoas vivem uma vida de aparência externa, vivem uma vida de hipocrisia, ah não, eu conheço a Deus, professam conhecer, Tito 1, verso 16, olha o que a Bíblia diz aqui irmãos, diz assim a palavra, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam, por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes, e reprovados, para toda boa obra, professam conhecê-lo, mas a vida dessas pessoas, negam, aquilo que eles professam, e diante do Pai, são pessoas abomináveis, não tem nada de Deus, não tem nada de realidade espiritual, queridos, nós não somos deste mundo irmãos, então não ameis o mundo, você vai amar aquilo, que não tem nada a ver com a nossa realidade, você está querendo que eu saio do mundo? não é, não é esse sentido aqui, existe a Babilônia espiritual, e o mundo espiritual, porque muitos de nós, gostamos de muitas coisas, quer saber se você ama o Senhor ou não? vamos pensar aqui, se você soubesse que partiria hoje, meio dia, você ficaria feliz ou alegre? seu coração se regozijaria de alegria, como nós vimos aqui na quarta-feira, o rei Ezequias, quando Isaías visitou, Deus disse através do profeta Isaías, Ezequias, põe ordem a tua casa, que você vai morrer, e ele começou a chorar, começou a espernear, e aí eu não quero o Senhor, então o Senhor disse o seguinte, olha, Isaías, volta lá, fala para ele, que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, poderia dar mais, mas ele ia morrer de, ia morrer definhado, não é, então, nesse 15 anos irmãos, ele viu a morte de seus filhos, na sua frente, teve seus olhos vazados, ele sofreu os piores horrores, Deus queria tirá-lo antes, mas ele insistiu em ficar, porque estava com os olhos neste mundo, nessa Babilônia, neste Egito, irmãos, o que nos prende nessa terra aqui irmãos? O que nos prende? Temos sim, responsabilidades, temos nossos trabalhos, temos nossas famílias, temos os filhos que o Senhor nos deu, para educá-lo, no caminho do Senhor, e devolver para o Senhor, mas irmãos, não finquem as suas estacas neste mundo não, os dias estão próximos, porque quando ele voltar, talvez você pode ficar, você está preparado para encontrar com teu Deus? Senhor, eu te amo tanto, que eu não consigo mais ficar longe de ti, eu não vejo a hora meu pai, que tu venhas para nos buscar, eu tenho muita saudade do meu pai, muita saudade, do meu pai terreno, agora, como deve ser, do meu pai celestial, faz muito tempo que eu não o vejo, eu só contemplo a face dele, em oração, em meditação, na palavra, mas meu coração às vezes fica tão angustiado, porque eu quero o meu Senhor, quero vê-lo, quero contemplá-lo, quero estar diante dele, irmãos, isso não é religião, preciso dele, preciso ser tocado por ele, e ele tem nos tocado, ele tem nos alegrado, Senhor, mas eu quero a ti, então ele está nos levando, irmãos, a ter mais sede de Deus, mais sede dele, para que chegue um dia, o Espírito e a noiva, dizem, vem, ora, vem Senhor Jesus, aí ele vai voltar para nos buscar, irmãos, que grande vai ser aquele dia, irmãos, que grande vai ser aquele dia, mas hoje, o mundo nos odeia, abra em João, capítulo 15, versículo 19, vou citar para vocês esse texto aqui, que ele é muito importante, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai, não está nele, e aqui em João 15, versículo 19, Jesus diz algo muito interessante, ele diz assim, olha, se vós fosseis do mundo, irmãos, nós não somos do mundo, irmãos, se quer que o mundo te ame, se mescle com este mundo, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, nós éramos, mas fomos escolhidos do mundo, para sermos do Senhor, então por isso, o mundo vos odeia, o mundo te odeia, agora, se o mundo não te odeia, significa que você é do mundo, está me compreendendo? Quando o povo de Israel saiu do Egito, abra lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 5, veja aqui a reação deles, Êxodo, capítulo 7, versículo 5, é o mesmo texto, mas dito em outras palavras, quando eles saíram do mundo, Egito é mundo, veja o que foi que aconteceu aqui, amados, Êxodo, capítulo 7, versículo 5, Deus está dizendo aqui, para Moisés, diz assim a palavra, olha, Êxodo 7, verso 5, saberão os egípcios, que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles, os filhos, de Israel, ô irmãos, nós somos filhos, somos tirados, do meio deste mundo perverso e mal, separados para o Senhor, vocês estão me compreendendo irmãos, qual deve ser o lugar da nossa habitação, que lindo é isso irmãos, isso é maravilhoso aos nossos olhos, isso deve fazer o nosso coração disparar, de amor pelo Senhor, que lindo a nossa Senhor, então não ameis o mundo, hoje, sabe o que a igreja, quando ama o mundo, o que ela se torna? Uma igreja infiel, uma igreja prostituta, não uma igreja pura noiva do cordeiro, hoje a gente vê aí, tantos irmãos, pelo mundo afora, em prostituição com o mundo, o que que Tiago 4,4 fala? Lembra? Infiéis, Tiago 4,4, Infiéis, ou prostitutos ou prostitutas, não compreendeis, que a amizade do mundo, é inimiga de Deus, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, está vendo? Irmãos, qual é a nossa amizade com este mundo irmãos? Será que aqui vai ser o nosso lugar de habitação, Egito, Babilônia, e no deserto? Claro que não, vamos avançar mais, consumismo, materialismo, avareza, comércio, paixão e paixão pelo prazer, são as características mais marcantes desse sistema, o cristão que vive no Egito, vive para o prazer, põe a busca terrena, acima da busca pelo Senhor, e mergulha em busca de nome e fama, eu sou o melhor pastor, eu sou o melhor nisso, eu sou o melhor naquilo, não é assim? Amados, Egito é a cidade da servidão, quando um cristão monta sua tenda no Egito, ele está fazendo um lar a pessoa errada, o segredo é continuar a partilhar de Cristo, o verdadeiro Cordeiro, e tomar seu lugar do outro lado do mar vermelho, terra de Canaã, e o remédio para isso, para isto, é cruz, o que nos separa do mundo, hoje nós vamos falar sobre salvação da alma, separação do mundo, vamos analisar um pouquinho como que o caminho da cruz nos separa do mundo, e quão nocivo e pernicioso e diabólico este mundo irmãos, que muitos amam, vamos ler aqui, Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim, gloriar-me se não na cruz, de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, sabe o que isso significa? Eu estou morto para o mundo, e o mundo está morto para mim, eu pertenço somente a ele, a nossa pátria está nos céus, não aqui irmãos, mas nos céus, que maravilha, você se lembra irmãos, dos inimigos da cruz de Cristo? Abra lá bem rapidinho, Filipenses capítulo 3, eu não vou comentar muito, senão o horário nosso extrapola, e a gente não vai ver tudo, mas Filipenses capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, vamos ler o 18 e 19, diz assim a palavra, Filipenses 3, 18 e 19, diz assim a palavra, olha o que Paulo fala aqui, ainda está chorando, aqui é o Espírito Santo, na vida de Paulo, fazendo com que Paulo chore, por aqueles que são inimigos da cruz, diz assim a palavra, pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, agora ele vai mostrar, porque que são inimigos, e qual é o destino deles, olha, fala aqui, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que, só se preocupam, com as coisas, terrenas, perdição, infâmia, porque só se preocupam, com as coisas terrenas, agora, e para o Filho de Deus, vira a página, e para a frente, Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra, Colossenses 3, 2, pensais, ou buscais, é o sentido original aqui, buscai, nas coisas, lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida, está, oculta, ou escondida, com Cristo, em Deus, está vendo aqui irmãos, que lindo é isso, nós não devemos buscar as coisas deste mundo, mas pensar, e buscar as coisas de cima, onde Cristo vive, assentado, à direita de Deus, no nosso reino, nós temos uma embaixada aqui, e toda a nossa suficiência, vem do alto, vem de cima para nós, a igreja do Cordeiro, não falta nada para nós irmão, o que que falta para você meu irmão, o que que falta, nada, mais um texto, 2 Pedro 1, versículo 3, veja aqui irmãos, veja se falta alguma coisa na tua vida irmãos, ou então você, está assim com a cabeça meia, perturbada, mas não falta nada, você tem que tomar posse, versículo, 2 Pedro 1, versículo 3, olha aqui, olha que lindo irmãos, diz assim a palavra, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, todas as coisas, nos tem sido doadas, todas as coisas, então não falta nada, que conduzem, a vida, e a piedade, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou, para a sua própria glória, e virtude, irmão, você foi chamado para quê? Para a glória de Deus, você entende isso irmãos? O que que nos falta irmãos? Absolutamente nada, mais um texto, já que é para enriquecer mesmo, então, para lá em 1 Coríntios, para aquela igreja carnal, aquela igreja, que era uma igreja estúpida, que era uma igreja, mas veja aqui, o que o Senhor Jesus Cristo, disse para eles, através do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1, a partir do versículo 4, olha só aqui, Paulo está dizendo, 1 Coríntios 1, 4 e 5, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, agora veja aqui, o versículo 5 irmãos, apreciei a isso, você precisa da palavra, porque em tudo, em tudo, fostes, enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, olha só aqui, e assim como o testemunho de Cristo, tem sido confirmado em vós, olha o versículo 7, de maneira que não, vos falte, nenhum dom, aguardando vós, a revelação, de nosso Senhor Jesus Cristo, ah irmãos, que lindo é isso, você foi enriquecido em Cristo, em tudo, em tudo, é o Todo-Poderoso que habita em nós, que grande Cristo nós temos irmãos, vocês estão percebendo aqui irmãos, que privilégio, nós temos, ah como nós precisamos, irmãos, somente em Cristo, há justiça, somente nele, há cruz, lembrando de mais um texto, Isaías, capítulo 40 e 5, versículo 24 e 25, 45, 24 e 25, é a justiça de Deus, que vai abrir os portais para nós, Isaías, 45, 24 e 25, diz assim a palavra, de mim se dirá, tão somente no Senhor, há justiça e força, até Ele virão, e serão envergonhados, todos os que se irritarem contra Ele, mas no Senhor, será justificada, toda a descendência de Israel, e nele se gloriará, então, a nossa glória é a cruz, porque a cruz nos crucifica, para o mundo, nós para o mundo, e o mundo para nós, lá na cruz, eles estavam derrotando Cristo, eles estavam crucificando Cristo, muito pelo contrário, era Cristo que estava crucificando eles, falávamos ontem com jovens, sobre que quando Cristo morreu na cruz, Ele não só destruiu a morte, mas também aquele que tem o poder da morte, o diabo, então, agora Deus pode dar fim no diabo, porque na cruz, Deus comprou tudo, até Ele foi comprado, então, Romano 16, 20 fala assim, que Deus em breve esmagará, debaixo dos vossos pés, a Satanás, Satanás perdeu o direito, até sobre a sua própria vida, Deus o comprou, e a igreja vai esmagá-lo, Deus vai esmagar Satanás, mas debaixo dos nossos pés, você compreendeu irmãos, que preciosidade é isso? Vamos avançar um pouquinho aqui, em outro lugar, que jamais devemos habitar longamente, é o deserto, o povo de Israel, teve, que passar pelo deserto, para viajar do Egito, a Canaã, o deserto então, é um requisito divino, mas, é um desvio, não um lar, quanto tempo você vai passar ali, na maior parte das vezes, a decisão é sua, a viagem do Egito a Canaã, pelo deserto, deveria durar, 11 dias, isso está escrito lá, depois vocês podem conferir, em Deuteronômio 1, 2, era apenas 11 dias, de Oreb, a Cades Barnea, 11 dias, por que, eles levaram 40 anos, por causa da sua incredulidade, e Hebreus, vai traduzir para nós também, nós já estamos em Cristo, somos novas criaturas, irmãos, mas você ficar confessando, é igual um lourinho, ah, eu morri com Cristo, meu velho homem foi crucificado, você não vai sair disso, você não vai avançar, você não vai crescer, quando ele voltar, para buscar a sua igreja, você vai ficar, mesmo sendo filho de Deus, para ser aperfeiçoado, para ser purificado, porque você viveu uma vida, distraído de Cristo, estão me compreendendo aqui irmãos? E vai ser dessa forma irmãos, vai ser dessa forma, vamos ler aqui, Hebreus 3, verso 19, vemos pois, que não puderam entrar, por causa da incredulidade, então irmãos, Deus deu para eles, a terra de Canaã, figura de Cristo, para eles entrarem e possuírem, não foi? Então, mas a maioria, não entrou na terra, por quê? Porque eles não creram, o Senhor prometeu, que daria para eles a terra, deixa eu, vou ter que mostrar para vocês, esse texto, abra lá em Deuteronômio, capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 11, vamos ler aqui irmãos, a partir do versículo 19, 11, verso 19, por isso que eu falei para vocês, se nós pudéssemos passar aqui o dia inteirinho hoje, para a gente ver mais detalhes, mas nós não temos tempo para ver os detalhes, olha só o versículo 11, Deus está dizendo aqui, olha, mas a terra que passais a possuir, é para vocês possuir, é terra de montes e de vales, da chuva dos céus, beber as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus, estão sobre ela, continuamente, que terra que é essa? É Cristo, desde o princípio, até o fim do ano, se diligentemente obedecer, dos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, darei chuva na vossa terra, e por aí vai, então, Deus disse que eles tinham que possuir, essa terra, mas queridos irmãos, depois, que eles espiaram a terra, eles queriam voltar para o Egito, porque não foi Deus que mandou eles espiar a terra, lá em Números 13 fala, espiar a terra, porque eles, no coração deles, queriam o seguinte, olha, a gente tem que ver a terra primeiro, que nós vamos possuir, tem que conferir primeiro, aí Deus permitiu que eles fossem, quando eles entraram na terra, o que eles se depararam ali? Viram gigantes, os anaquins, ficaram aterrorizados, Deus não havia dito, vocês vão possuir a terra, olha, imagina só, duas pessoas para carregar um cacho de uva, como era próspera aquela terra, aí eles dizem assim, não, 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 o Senhor nos trouxe para a gente morrer, porque aos olhos daqueles gigantes, nós somos como gafanhotos, queridos, Deus é por nós, quem pode ser contra nós irmãos? Quem? Ninguém, mas aí houve uma manifestação, de um homem, que se levantou ali, abra sua Bíblia, por favor, abra lá, em números capítulo 14, bem rapidinho irmãos, para nós, ganharmos mais tempo aqui, números capítulo 14, então eles começam, olha, leia depois esse capítulo inteiro, é um capítulo tão maravilhoso, vocês vão se regozejar muito irmãos, diz assim a palavra, olha só, eles murmuraram, e pelo fato de murmuraram, olha o que Deus diz para eles, no versículo, 22, 14, 22, nenhum dos homens, que tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, todavia, me puseram a prova, já dez vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, porque não obedeceram, não creram, que, com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram, haverá, agora, olha o 24 aqui irmãos, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve, outro, espírito, e perseverou em seguir-me, perseverou em seguir-me, e o farei, entrar na terra que espiou, e a sua descendência, a possuirá, irmãos, que outro espírito, que é este, houve, nele outro espírito, que outro espírito, que houve em Caleb irmãos, abra lá, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vamos descobrir, que espírito que é esse, 2 Timóteo, 1 versículo 7, veja aqui irmãos, que lindo que é isso aqui, então, Caleb tinha um espírito, um outro espírito, que não era aquele espírito, daqueles murmurantes ali, mas nós também, quando cremos em Cristo, o que nós recebemos do Pai? Diz assim, 2 Timóteo, 1 versículo 7, porque Deus, não nos tem dado, espírito de covardia, de covardia, mas, de poder, de amor, e de moderação, este é o outro espírito, que Caleb tinha, que eu e você, nós temos, espírito, não é de covardia, mas é de poder, é de amor, e é de moderação, está vendo a diferença aqui irmãos? Que precioso é isso? Ele providenciou para mim, para você, absolutamente, tudo, vamos avançar, um pouquinho mais aqui então, o deserto, na vida do regenerado, é temporário, a menos que você escolha, construir uma casa lá, creio firmemente, que a residência de Deus, não pode ser construída, no deserto, pois lá, tudo é temporário, o objetivo de Deus, é a terra da promessa, é verdade, que o tabernáculo de Moisés, foi construído no deserto, mas era uma tenda móvel, era completamente temporal, e foi levada para Canaã, para encontrar descanso permanente, portanto, muito cuidado, para não falhar, em entrar no descanso de Deus, como diz aqui, nessa linda exortação, de Hebreus 4,1, que diz assim, temamos, portanto, que, sendo nos deixada, a promessa, de entrar no descanso de Deus, suceda a parecer, que algum de vós, tenha falhado, olha aqui, é para a igreja, temamos, temamos, irmãos, você tem entrado, numa relação profunda, de amor com o teu amado Senhor, você tem almejado, crescer nele irmãos, uma vida de maturidade espiritual, ou você é um crente, mequetrefe, um crente de meia sola, um crente distraído, você vai ficar, você vai ficar, então, procure se envolver, com o teu Senhor, procura saber quem Ele é, procura ser aperfeiçoado, então, irmãos, às vezes, o Senhor manda nós, para o deserto, para quê? Eu vou só citar, não precisa abrir, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, em diante, Deus mandou o povo, para o deserto, para provar, para humilhar aquele povo, para saber, o que havia no coração deles, irmão, você acha que Deus, não sabe o que tem, no meu, no seu coração? Ele sabe, o problema, é que nós, não sabemos, o que tem no nosso coração, então, Ele nos leva para o deserto, não para nós morarmos lá, mas para nos provarmos, aí Ele vai mostrar, olha, filho, teu coração é esse, eu quero que você saiba, o que você tem no teu coração? Eu quero renovar a sua vida, então, Ele vai mostrar, deserto é precioso, por causa disso, irmãos, por causa disso, queridos, se nós não formos aperfeiçoados aqui, você vai ficar, para ser aperfeiçoado, quando Ele voltar, para buscar a sua igreja, na primeira ressurreição, só irão subir, os filhos, e as filhas de Deus, maduros em Cristo, lembra de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, abra lá, vamos ler, porque é importantíssimo, não quero, deixar aqui vocês, em suspense, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, isso aqui, precisamos ler, com muito cuidado, e prestar muita atenção, depois vocês tem que ler, o contexto, a palavra de Deus, ela diz assim, leia depois, que você vai entender, perfeitamente, o que eu estou dizendo, irmãos, mas chega no versículo 6, a palavra, diz assim, olha, bem-aventurado, e santo, é aquele, que tem parte, na primeira ressurreição, ressurreição, e nós sabemos, pela palavra, Apocalipse 14, versículo 14, que, ele vai colher, vai buscar, tão somente, os maduros, os crentes, que não foram, amadurecidos, purificados, aperfeiçoados, no tempo do fim, eles vão ficar, para ser aperfeiçoados, aí eles vão sofrer bastante, às vezes, até com a sua própria morte, não sei como, mas, Deus vai aperfeiçoar, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte, na primeira ressurreição, sobre esses, a segunda morte, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, e de Cristo, e reinarão com ele, os mil anos, agora, eu não sei, como é que Deus, vai lhe aperfeiçoar, mas, aquele que não foi aperfeiçoado, ou não purificado, no tempo do fim, o profeta Daniel, diz que eles seriam, aperfeiçoados, seriam purificados, abra lá, por favor, em Daniel, capítulo 12, deixa eu mostrar aqui irmãos, para vocês verem, a importância, de nós nos envolvermos com o Senhor, levarmos ele mais a sério, capítulo 12, de Daniel, a partir do versículo 8, acho que dá para a gente considerar aqui, isso que eu estou dizendo, diz assim a palavra, Daniel, capítulo 12, a partir do versículo 8, diz assim a palavra, eu o vi, porém, não, entendi, então eu disse, meu Senhor, qual será o fim, destas coisas, está falando aqui, no tempo do fim, Daniel, para alguns estudiosos, é um livro apocalíptico, versículo 9, ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras, estão encerradas, e seladas, até o tempo do fim, estamos vivendo hoje, essa realidade, agora veja aqui, muitos serão purificados, embranquecidos, e provados, mas os perversos, procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão, depois do tempo, em que, o sacrifício diário, for tirado, e posta abominação desoladora, haverá ainda, 1290 dias, bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias, dias, tu porém, segue o teu caminho, até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias, te levantarás, para receber a tua herança, está vendo aqui, mas, estes que ficarão, serão purificados, embranquecidos, e provados, aperfeiçoados, é o sentido hebraico aqui, irmãos, então, não se engane com o teu Senhor, o juízo da casa de Deus, já começou, e começou por nós, nós temos que enfrentar a tribulação, todos os dias, escárnios, rejeição, Deus está, exercendo seus juízos, sobre a sua igreja, e aqueles, que estão vivendo distraídos, que não se importa, vão ficar, e serão, aperfeiçoados, purificados, a ideia de purificação aqui, é fogo mesmo, fogo, prata, como é que se purifica o ouro? Pelo fogo, vão sofrer bastante, irmãos, mas literalmente, não é? Temamos então, para que sendo nos deixada a promessa de entrar, no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado, algumas vezes, Deus nos levará para o deserto, para falar conosco, para nos provar, e para que saibamos o que há, em nosso coração, Deus sempre vai cuidar de nós, quando estivermos no deserto, mas o deserto, não é o nosso lugar, de habitação permanente, quando o povo de Deus, habitou no deserto, depois de deixar o Egito, Deus sempre lhes deu, água da rocha, e pão do céu, o maná, era uma figura de Jesus Cristo, do nosso elemento espiritual, vamos ler juntos aqui, João 6,35, declarores, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede, depois você pode ler o Salmo 78, irmãos, depois também, o Evangelho de João, capítulo 6, em Terim, que você vai se alegrar muito, às vezes, o próprio Deus, nos conduz, para o deserto, mas isso não significa, que iremos fazer do deserto, o lugar de nossa habitação, pois se você permanecer no deserto, você morrerá no final, a experiência do deserto, em nossas vidas, é tão somente, para ouvirmos a voz de Deus, e também é o lugar, da desintoxicação religiosa, nem no Egito, nem no deserto, deve ser o lugar, da nossa habitação, mas, em Cristo Jesus, Ele habita em nós, e nós, habitamos nele, João 15, 4, a Bíblia diz assim, está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma, não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiveres em mim, não estiveres em mim, agora, abra aqui em Hebreus, último texto, nós vamos encerrar, Hebreus, capítulo 3, Hebreus 3, vamos considerar aqui, dois versículos importantes, para nós encerrarmos, porque Cristo, Ele é, o lugar, da nossa habitação, Hebreus 3, verso 5, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, e Moisés, era fiel, em toda a casa de Deus, que casa de Deus, que era essa aqui? Tabernáculo, como servo, para testemunho, das coisas, que haviam de ser anunciadas, ou de ser ditas, agora, veja aqui o versículo 6, Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se, guardarmos firmes até o fim, a ousadia, e a exultação da esperança, nós também temos responsabilidade, temos que guardar, reter até o fim, a ousadia, e a exultação, da esperança, então mãos, o lugar da nossa habitação, não é no Egito, não é no deserto, não é, nem na Babilônia, mas, em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas, elas passaram, eis que tudo se fez novo, amém, Pai, que a tua palavra, não volta para ti vazia, mas que ela faz aquilo, que lhe apraz, e prospera, para a qual foi designada, em nome de Jesus, nós oramos, amém.